Então, Ricardo, uma semana intensa com diversas operações realizadas pela Polícia Militar aqui do BPM e o saldo positivo. Isso mesmo, Ricardo. Desde a semana passada, a Polícia Militar, em específico com a Força Tática, vim fazendo várias operações aqui na cidade de Pedreiras, Trisdela, até Lago do Rodrigues, em busca de motos salvadas e dos assaltantes também. Inclusive, uma boca de fumo estourada ali na Vila das Palmeiras, que resultou que várias motos foram recuperadas. Isso. Iniciou a partir dessa estoura, dessa ponta de droga. De lá, já tive várias informações e colhamos informações. Começamos a descobrir motos roubadas, no caso, abandonadas, até chegarmos anteontem aos assaltantes. Quantas motos foram recuperadas nessa operação? Em uma semana da operação, foram oito motos recuperadas, oito assaltantes presos, drogas apreendidas, balança de precisão e a boca de fumo fechada. E a periculosidade desses elementos conduzidos? Bem, intimamente, anteontem, a gente conseguiu conduzir dois, o Zé Augusto e o outro que é de Santa Luzia do Paruá. Eles são de alta periculosidade porque o Zé Augusto é um velho conhecido nosso, a gente já aprendeu ele várias vezes, inclusive já cumpriu pena no presídio aqui de Pedreiras, por tráfico e por assalto a mamar. Procede a informação de que o Gerson possa ter assassinado o próprio irmão, lá naquela cidade? Isso, a gente tem a suspeita, a gente entrou em contato lá com a delegacia, inclusive ele foi preso lá na delegacia, conseguiu fugir e veio pra cá. A gente acredita que há conexões em várias cidades aqui da região com os assaltantes, inclusive a moto recuperada ontem, né, foi em Alta Alegre. Então, a gente já tem informações que não só aqui em Pedreiras, mas em outros locais também há conexões com a região. Essas operações, Cabo Encado, vai continuar? Com certeza. A gente hoje, vamos dar continuidade, vocês verão mais prisões no decorrer do dia, enquanto a gente não colocar esses caras atrás das grades, ou então colocar pra fora da cidade, a gente não vai se aquietar. Então, vamos lá.